Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que horário você vai assistir esse vídeo, mas pra mim é bom dia, estou aqui colocando o meu calçado, o meu tênis. Estou quase saindo de casa, vou ao IMT, finalmente fazer a troca da minha carta de condução, vou deixar a minha carteira de motorista brasileira lá, pra pegar a carta de condução aqui de Portugal. A chuva finalmente chegou por aqui, e os meus planos era ir caminhando, pra mostrar pra vocês também e fazer aqueles vídeos que eu gosto de fazer na rua. Tá uma chuva bem fininha, eu acho que vai rolar, acho que dá. Eu vou com o meu guarda-chuva aqui, então eu acho que vai. Vamos ver as imagens que eu serei capaz de fazer com essa chuva, né? Mas, vou tentar. Está fazendo 11 graus, está chovendo, então fica um pouco mais gelado do que já é. Eu tô aqui, ó, com o meu guarda-chuva, sou agora na Avenida Dom João. Essa avenida aqui eu já filmei ela, já tem vídeo dela aqui, já caminhei bastante por ela, vou deixar os links no card pra vocês assistirem depois que terminar esse vídeo aqui. Aqui é o Leroy, a parte de construção. Ali é o Media Market, aqui eu vou passar por um Burger King, do outro lado tem o Lidl, e aqui tem o Mio Center. Aqui o Burger King, ó, ali tem a Cidadela Eletrônica, e aqui o Lidl. Pra lá a gente vai pro continente, ó, que é dentro do Mio Center. Mas, vou continuar. Deixa eu confessar aqui uma coisa pra vocês. A verdade é que eu demorei pra fazer a minha troca da carta de condução, porque o André já fez, né? Se eu não me engano, são seis meses que você pode dirigir com a carteira do Brasil, e depois disso, você não pode mais dirigir, mas você tem até dois anos, a partir do momento que você pega o título de residência, né? Você tem dois anos para fazer a troca, sem precisar fazer nenhum tipo de teste, enfim, ou aulas na autoescola. Eu tô dentro desse prazo, eu não posso dirigir, eu já não posso dirigir há algum tempo, porque já passou desses seis meses aí, mas estou dentro desse prazo pra fazer a troca. O processo todo, a gente já explicou em outro vídeo pra vocês, o passo a passo bem certinho, vou deixar esse vídeo aí linkado também. Não é complicado de fazer, só é um pouco lento às vezes, demora um pouquinho. Eu mandei toda a minha documentação já em dezembro, ou final de novembro, acho que foi antes da viagem, acho não, né? Tenho certeza. E agora, o GG 16 de fevereiro, que foi azendado pra eu ir no IMT e fazer, finalizar o processo. Agora, nessa rotunda aqui, eu vou descer e vou sair da Avenida Dom João. Sou aqui agora na rua Ambrósio Dois Santos. Como eu disse, eu tenho medo de dirigir. Em Joinville eu sempre dirigi, na verdade eu demorei um pouco mais pra fazer a minha carteira de motorista lá. Não tirei a minha carteira com 18 anos, demorei um pouquinho mais justamente porque eu tinha medo. Então eu tirei com 21 anos, levei um tempo até eu me acostumar, assim, acho que foi quando eu comprei o meu carro, que daí eu realmente me forcei, mas eu sempre tive muito medo. E depois eu perdi o medo, peguei segurança, mas eu nasci lá, conhecia toda a cidade, né? Eu andava totalmente sem GPS, porque não tinha necessidade assim pra mim. E aqui, tudo ficou um pouco mais difícil, porque o meu medo voltou. Eu tenho medo, assim, muito grande do desconhecido, mas não é pra tudo, é só pra dirigir mesmo. Assim, eu tenho medo de acidente de carro, acho que é o meu maior medo na vida, é esse. Mas eu espero que isso acabe logo, passe de novo, que eu consiga superar de novo. E até porque é pra ser mais independente aqui. Já que nós temos carro, mas eu não quero ficar dependente do André pra me levar nos lugares ou fazer as coisas, até porque ele tem o horário dele de trabalho também. Por exemplo, hoje eu estou a pé porque ele precisou ir ao escritório, ele não tá no home office. E aí eu escolhi ir a pé, porque também não era muito longe, é 25 minutos de caminhada, mais ou menos. E assim eu já conheço um pouco das estradas, né? Porque daí eu vou prestando atenção em como tudo funciona. Agora eu vou passar por cima aí, ó, dessa ponte, pra poder atravessar a avenida aqui. É a avenida que vai lá, dá no shopping em Braga Park. Tem bastante prédios residenciais nas laterais. Saindo da avenida, esse prédio aqui, ó, tem bastante comércio na parte de baixo. Atrás aqui tem bastante prédio residencial. É uma área praticamente só residencial, bem residencial. Mas eu preciso dar uma olhada no mapa aqui agora. Aqui não tem nada, ó. Esse prédio aqui parece que tá meio abandonado, na verdade. As portas tão ali abertas. Falta quatro minutos pra eu chegar e eu vou me concentrar no trânsito, porque eu quase fui atropelada pelo autocarro aqui. Tem uma rua bem estreita aqui, ó. E tá indo um atrás e tinha um vindo também. Então, eles precisaram passar por cima da calçada e eu não tava olhando pra ele. Mas deu tudo certo. É uma região completamente residencial aqui, essa rua. Não tem absolutamente nenhum comércio. Achei. Mentira. Sempre quando eu falo, acontece. Achei um comércio aqui. Tem uma pastelaria. E um frango carioca. Vem de frango, né? Agora. De que tipo? Churrasco. Ah, e tem um salão de beleza também. Frango carioca ali, que vem de churrasco. Um salão de beleza e ali do lado uma pastelaria. Mas de resto, é bem residencial. O IMT é aqui, nesse prédio bem na minha frente. Tem umas pessoas ali. E aí eu vou ali agora fazer o meu processo. O IMT fica ali, nesse prédio aqui na frente. Eu vim por lá. Agora eu vou voltar por aqui, ó. Até o final da rua aqui. Pode entrar carro e estacionar. Depois aqui, ó, é fechado. E aí, olha que bonitinha essas casas. Aqui é só residencial, né? Entra, tem uma entrada ali pelo outro lado. Pros carros aqui na garagem, nesse prédio. Mas olha que lindas, que fofas essas casas aqui. Deu tudo certo ali. A gente ganha um documento que substitui a carta de condução. Até que a carta chegue. Então, esse documento é válido até 4 de abril, se eu não me engano. Estava ali. Então, agora eu já posso dirigir com... Utilizando, né? Esta folha, este documento. Essa daqui é a Avenida Doutor Porfírio da Silva. Se você for até o final dela, ela dá lá na Rua do Raio. No centro também. Eu vim por um lado. Agora eu vou voltar por aqui. Vou voltar por essa avenida. Essa avenida aqui eu já conheço. A gente passa bastante por ela de carro. E ela tem alguns comércios, mas é mais lá pra frente. Vou ver se tem alguma coisa aqui. Mas é uma região que eu acho bem bonita. Eu acho as casas aqui muito bonitas. Ela não tem, assim, grandes prédios. E tem umas casas mais antigas, assim. Eu acho uma região super bonita. Ó, nesse estilo aqui que eu falo, sabe? Eu acho bem bonita. E tem todas essas árvores aqui ao longo da avenida. Aqui tá uma construção. Mas tem todas essas árvores ao longo da avenida aqui. Ó, eu acho lindo. Agora é inverno, né? As árvores ainda estão secas. Mas quando começar a primavera, elas voltam a ficar todas verdes. E aí essa avenida fica mais bonita ainda. Eu vim lá da avenida ali. Da primeira lateral dela aqui, bem nessa rotunda aqui, tem um monumento, ó. Monumento à Santa Maria de Braga. A gente sempre passava de carro, nunca parei. Agora eu vou ali ver de pertinho. É um projeto do arquiteto Luiz Machado. O monumento resulta da vontade de um grupo de católicos que pretendia homenagear Nossa Senhora. A capela é feita de granito. E em frente aqui, ó, esses marcos aqui no chão. São 16 ao total. E eles representam aqui os brasões, né? Os conselhos que compõem a Arqueodiocese de Braga. Ó, começa lá no canto. São 16. É uma praça bem gostosa. Lá tem banquinhos lá atrás. E aqui tem a capela ao ar livre. Bonito isso, né, gente? A imagem de Nossa Senhora de Braga. Muito provavelmente, né? São as pessoas devotas que mantêm aqui as flores e as velas. Aliás, uma curiosidade. Eu vejo muito principalmente no centro, né? Mais no centro histórico, assim. Mas eu já vi em residências caminhando também. Na frente da residência ter essas mini capelinhas com os santos. E geralmente tem sempre as velas acesas, assim. Eu acho bonito porque é um sinal de fé e devoção das pessoas. Ó, atrás da capela. A capela fica aqui. E atrás da capela tem uma academia ali. Tem um restaurante. É um restaurante takeaway. Mas tá escrito três passos. Então eu acho que ele está fechado e não funciona neste momento. Mas é outro lugar bem bonito aqui também. Eu e o André, a gente sempre conversa que a gente tem vontade de morar numa casa. E eu gosto de regiões assim, mais calmas. Exatamente como essas ruas aqui, ó. Tipo, essa aqui atrás de mim. Essas ruas aqui, pra mim, são espetaculares, assim, sabe? Onde não tem prédios. Tem muito mais casas ou geminados. E regiões extremamente calmas, assim. É o que a gente gosta muito. E que nós gostaríamos que fosse possível pra gente aqui. A capela fica ali, nesse monumento que vocês estão vendo. Tem um restaurante ali que eu falei que tá fechado. E tem um talho aqui, talho dos amores. Depois, ao lado, tem uma pastelaria também. Pastelaria Cantinho da Margarida. Margarida é o nome da minha avó. Eu vou seguir aqui para a casa. Olhem essa rua aqui, por exemplo. Adoraria morar aqui. Acho tão bonitinho essas casinhas, assim, ó. Esses geminados. Do lado de cá é o prédio ali que eu mostrei, né? Mas do lado de cá é as casas. E bem tranquilo, ó. Essa rua de calçamento aqui é onde tem mais movimento. Mas as laterais, zero movimento. Ó, e tem bastante ponto de autocarro, né? Mais ou menos aqui, ó, onde tá essas pessoas, é um ponto de ônibus. Uma paragem. E aqui, no outro lado, já tem outra paragem. Então, é uma região que é fácil de locomoção também. Ali do outro lado da rua tem o talho do... Talho Manecas. Já nos indicaram, falaram que é muito bom. A gente nunca foi ali ainda. Mas, tá isso, é o Maneca. Tá a publicidade gratuita aqui. Mas, em qualquer hora, a gente vai ali conhecer. Sobre carne, se você comprar nos talhos, a qualidade vai ser muito superior. Então, geralmente, as pessoas que vêm pra cá e reclamam da carne... Geralmente, o pessoal compra a carne embalada já no supermercado. Não vai ter a mesma qualidade da carne que você compra no talho. Dentro do próprio supermercado, se possível, compre a carne com o açougueiro ali, entendeu? No talho mesmo do supermercado. Pede pra picar, pede pra fatiar, enfim. Mas, não compre as embaladas. Porque, senão, vai sentir mesmo a diferença. Todas as pessoas que eu falei até agora, que reclamaram da carne, compraram embalada. E aqui vai o autocarro, ó. Eu até cheguei a ver pra vir de autocarro também. Mas, eu não ia conseguir gravar nada, né? Ia andar ali. A paragem mais perto da minha casa, eu teria que andar um pouquinho também. Não tem, assim, uma paragem muito próxima. Então, já que eu ia andar até a paragem, eu decidi caminhar até o IMT, de uma vez. Essa aqui é a Avenida Robert Smith. Aqui tem um centro comercial, mas a loja grande que tinha aqui já não funciona mais aqui. Essa escola de condução aminhota aqui, ó, fica nesse prédio. Foi onde eu vim pra fazer a marcação do meu exame médico. Você pode fazer a marcação diretamente numa escola de condução que estiver mais próxima de você. Do lado da autoescola, ali tem uma loja pra pets. Depois tem uma farmácia. Ali na frente tem um laboratório. e uma óptica. Ele tem uma escola de inglês, a Influx. Essa Influx tem no Brasil também. Pelo menos lá em Joinville tinha. Ou tem ainda, né? Não lembro mais agora. E, gente, agora daqui pra frente é tudo coisa que eu já filmei. Eu tô perto de casa e a chuva apertou. Tô até filmando errado. A chuva aumentou, já tô perto de casa. Daqui pra frente é tudo coisa que eu já filmei. Então, eu vou apertar aqui o meu passo. Pra não ficar tanto tempo na chuva. Já cheguei em casa. E agora eu vou preparar o meu almoço aqui. Não tem ninguém hoje aqui. Hoje eu estou só. Obrigada por assistir mais um vídeo comigo. Por caminhar comigo um pouquinho mais por Braga. Um beijo enorme no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto